Vitor, ex da Esté, está vivendo um romance com Marina Ferrari. Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Isso mesmo, gente, segundo o Léo Dias, né, o Vitor Igor, né, ex-noivo ali da Esté, que participou da Fazenda 13, né, junto com a Marina Ferrari, que também participou da Fazenda 13, a Marina e o Vitor estariam vivendo ali um romance, né. Léo Dias divulgou isso, que eles estariam vivendo um romance. Segundo o Léo Dias, isso estaria acontecendo. Logo depois do Léo Dias ter divulgado essa notícia, que eles estavam vivendo um romance, a Marina gravou uns stories e no fundo ali, né, segundo os seguidores dela, falaram que ouviram a voz da Titina, a Maria Valentina, que é filha do Vitor, né, falaram que nesse stories dava pra ouvir a voz da filha do Vitor. No vídeo aqui rapidinho, quero indicar pra vocês um aplicativo, que com ele dá pra tirar uma renda extra, né, dá pra tirar um dinheirinho ali, não é muito, mas dá sim pra tirar uma graninha até que boa. E esse aplicativo é o Kawaii, se você ainda não conhece, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, e você consegue ali só assistindo vídeos, ganhar dinheiro, e ganhar muito mais convidando outros amigos. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tem interesse em ganhar uma renda extra, e ganhar um dinheirinho a mais, sem precisar fazer muito, e usando apenas o celular e o Wi-Fi, você clica aqui nesse link, que você vai ser direcionado diretamente para o aplicativo. Depois disso, pessoal, já tinha duas notícias envolvendo ali o nome dos dois, do Vitor e da Marina, né. Primeiro o Léo Dias divulgando o romance entre os dois, depois esse stories dela com a suposta voz da Titina no fundo, né, que dava ali mais força pra essa notícia do Léo Dias. E agora, pessoal, hoje eles curtiram o dia de sábado, o sol do sábado que fez hoje em Salvador, juntinhos, andando de jet ski e tudo. No só love, no só romance. Marina postou um vídeo, né, andando de jet ski, e não mostrou ali quem era a pessoa que ela estava andando, mas ela marcou o Vitor, marcou escondidinho, ela marcou ele, e ele repostou nos stories dele. A Marina também postou vários stories ali, mostrando ela, né, curtindo o sábado, né, o dia de sol, que eles já alugaram uma lancha, estavam passeando. Nos stories dela, dava pra ver que ela estava com um boné. E esse boné é do clube do risco, o clube do Vitor, pra quem não sabe. Então, pessoal, o que vocês estão achando aí do suposto romance entre os dois? Comentem aqui embaixo a opinião de vocês, que eu quero muito saber. O que vocês estão achando aí?